Tinha namorados, tinham coisas e até o namoral da minha irmã eu namorei. Ah, que seguro, que bacana andar contigo porque... E a sua irmã não fica bolada? Puta, né? Mas depois passou. Ele dançava, ele era meu partner, aí no balé clássico, aí eu... É muito difícil não se apaixonar por você fazendo par qualquer coisa, não é? É porque a gente é carismática, né? Não, tá falando você, você é gato. Você também é amor, você é carismática. Mas eu não tenho rosto, corpo, vitalidade e colágeno. Gente, no fundo, no fundo não é talento, é carisma. Quer saber o que me segura mesmo? É o boquete comedy. Isso é o que realmente me segura. Agora um minutinho. Eu agora também vou falar porque eu sou uma figura dos anos 80, né amor? Eu sou dos anos 80. Eu não sei nem, não tenho nem roupa pra me comportar nesse mundo careta de hoje. Não sei fazer isso. Eu era conhecida na minha época como boquinha de veludo. Eu sou conhecida como manja rola. E por aí eu tô falando de atores, alguns diretores. Nessa trajetória meteórica, onde parece que você comprimiu sua vida inteira em cinco anos, você virou bailarina de um dos teatros mais importantes da América Latina que é o Colón. Colón, Colón de Buenos Aires. Sí. Você fala espanhol, querida? Como não, Pepe? Claro que sim, mano. Claro que eu falo. Olá. Eu acredito. Sim. Você aprendeu o espanhol? Hice clases ou não? Hiciste clases? Você? Hiciste? Não. Eu aprendi no país. Estava falando como uma argentina. Sim. Mas é viviêndola ou não? Sim. Eu vivi um ano e dois meses. Não é vivendo. Não, é vivendo. É vivendo. É vivendo. E você sentiu que as argentinas, você, maravilhosa, chegando lá, com seus passos, acabando com o território argentino, com aquelas mulheres totalmente mal vestidas, sacanagem, eu nunca nem fui pra Argentina. Mas você sentiu que havia uma rivalidade? Porque você chegou lá já fazendo papéis. Tinha. E aí passei com a primeira bailarina também, que era, na verdade, ninguém esperava. Eu tinha 15 anos, nem eu esperava. E aí fica um clima, né? Até gilete na sapatilha. Sério? Já fizeram isso? É, dá um barra pesada. O negócio de balé é fogo. Pra te sacanear? É, pra eu cortar o pé e jamais conseguir nada. Só que eu vi antes, porque Deus existe, amor. Sim. E Deus se barbeia. Ele se barbeia, se depila. Não é brincadeira, não. Olhei e falei, gilete? Como assim? Ó, gilete. Tirei a gilete, enfiei a sapatilha de ponta e saí plena. Sim, na sua vida, eu sei que você manda, porque você é maravilhosa. Mas aqui, esse é meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Comekam. Comekam!